Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós trabalhamos aqui com efeito de luz e sombra e hoje eu vou ensinar como criar animação aqui no Piskel. Vamos lá? Bom pessoal, como eu havia comentado, nós vamos trabalhar com animação. Nossa primeira animação pessoal. E olha só o que eu peguei aqui, eu peguei o nosso fantasma, estão lembrados dele? A única coisa que eu fiz, eu deletei a setinha branca que estava aqui e nas layers, eu reparei que a layer do corpo eu tinha deixado com o nome layer, só isso que eu fiz, eu mudei aqui, escrevi layer. Então está aqui o nosso desenho do fantasminha, beleza? E nós vamos trabalhar com a nossa primeira animação para conhecer a ferramenta e saber um pouquinho como que é essa parte de criação. Basicamente quando eu trabalho com animação, pessoal, o que vai envolver a criação da animação? Os quadros, os frames, então a minha animação terá quantos frames? Quantos quadros terá a minha animação? E o tempo de duração. Então, se eu vier aqui nas configurações da ferramenta, preference, maximums, fps. Aqui eu coloco quantos quadros eu quero que sejam exibidos por segundo. Então, se a minha animação tiver 16 quadros, eu posso configurar aqui uma quantidade de quadros que vai ser exibida por segundo na animação para a pessoa. Compreenderam? Basicamente é isso. E dependendo da velocidade que você coloca aqui, a sua animação vai ficar mais rápida ou mais devagar com base na quantidade de quadros que você tem. Então, vamos lá, vamos criar a nossa animação. Primeiro de tudo aqui, o que eu quero fazer no meu fantasminho? Eu quero pegar, eu vou pegar o corpinho dele aqui, o corpito dele, eu vou duplicar essa layer. Como que eu duplico? Se eu vier aqui no mais, eu crio uma nova layer. Mas se você olhar, eu tenho o shift. Está vendo? Se eu segurar o shift ali, ele duplicou, ele clonou a layer. Viram que legal? E aqui eu vou jogar a layer aqui embaixo. Está vendo? Joguei ela aqui embaixo. E aí, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui, vou deixar a opacidade para a gente conseguir visualizar entre as camadas. E aqui eu vou colocar o nome de fim corpo. Finalzinho do corpo. E aí, o que eu vou fazer? Na layer do corpo, pessoal, Na layer do corpo, eu vou pegar aqui agora, e vou fazer o seguinte. Eu vou vir e vou deletar o final. Vou apagar esse finalzinho aqui. Então, eu vou vir aqui com o eraser. Vou aumentar a quantidade de pixel aqui. E vou apagar esse final. Olha o tantão que eu apaguei aqui. Está vendo? Pronto. Deletei. Já era. Não tem mais aqui. Fechou? Vou no fim do corpo. E eu vou fazer o processo inverso. Vou apagar a parte de cima. E aí, para a gente visualizar, para ficar melhor, Quando eu clico aqui no corpo, Olha como é que ficou, né? Eu consigo ver ali a parte final. Ficou a mesma coisa. Deixa eu voltar para cima aqui. Então, no fim do corpo, o que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo menos aquele finalzinho. Então, eu vim aqui. Estou apagando. Olha ali. Então, estou apagando aqui. Eu estou vendo o desenho lá de trás. Fechei. Parei aqui. Vou apagar mais uma leva. Apaguei. Beleza. Apaguei. Opa. Aqui eu já não posso apagar mais. Está vendo? Até poderia, mas eu vou deixar esse pedacinho aqui. Então, o que eu fiz aqui na realidade? O meu corpo tem toda a parte que não tem no fim do corpo. Estão vendo? Está? E aí, olha só como ficou a nossa animação. Se eu pegar e clicar aqui, só com isso que eu fiz. Olha o nosso fantasminho aqui. A roupinha dele. Subindo e descendo. Que legal. Animaçãozinha bem simples. Então, está aqui o efeito. Como se ele estivesse parado. E a roupinha aqui flutuando para cima e para baixo. Maravilha? E aí, o que eu vou fazer mais aqui também? Eu vou pegar aqui. Eu vou voltar aqui. Quero deixar em dois. Para conseguir visualizar legal. Tá? Aqui, eu vou fazer o seguinte. No dois, eu vou pegar o olhinho dele. Vou vir no olho aqui. E vou fazer a seguinte coisa. Vou vir aqui no pen. Vou clicar aqui no pen size. Selecionar a segunda opção. Por quê? Porque daí eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o preto. Cliquei aqui. Cliquei aqui. Pegar o branco. Cliquei aqui. Cliquei aqui. Então, se eu rodar a minha animação agora. Além de aumentar e diminuir. A cauda aqui. A parte de baixo do nosso fantasminha. O olho mexe também. Estão vendo? E aí, vamos ver o que vai acontecer. Aqui é a visão que nós estamos tendo aqui. Da nossa animação básica. De dois quadros. Se eu vier aqui. Save. Ou melhor. Ou melhor. Export. Olha lá. GIF. Download. Fazer o download como um GIF animado. Vamos ver se vai abrir aqui. No meu navegador. Olha aqui. Nosso fantasminha. Que top. Dá um zoom aqui. Está ali. Fizemos o nosso primeiro GIF animado, pessoal. Vira o show de bola? Muito legal, né? E para melhorar a animação. Vocês podem criar vários quadros. De animação. Fechou? E aí, pessoal. Só para vocês ilustrarem. Qual é a quantidade tradicional de quadros por segundo? 24. Geralmente é isso aí. 24 quadros por segundo. Que você tem que criar. Fechou? Mas isso pode mudar. É configurável. E você configura do jeito que você quer. Gostaram dessa primeira interação, pessoal? Aí, eu quero que vocês brinquem e façam as atividades. Peguem outro elemento para fazer. Brinquem com a taxa de quadros. Com a quantidade de frames aqui. E vejam o que acontece. E vejam o que acontece. Testem aí na prática. Fechou? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar trabalhando aqui com o Pixel Art e o Piskel. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Tchau.